e fala galera sou o pedro a mais um vídeo aqui no canal pedro mais leal e hoje galera eu vou mostrar esse serviço de tatuoso para vocês ele é muito bom tem vagas na staff vagas na staff cara você pode ser um staff de serviço do que que você quiser cara esse é o meu top aqui eu vou te mostrar um aqui não tem barra kit aí você vai pegar o kit básico você vai vir aqui básico vai vir isso aqui não não vai vir isso vai vir a nossa vai no kit árbitro árbitro a abertura aí você clica aqui que vai vir tipo isso aqui de kit é isso aqui tem que ser essas mansões aqui isso 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 aí eu dou para esse aqui eu vou ver isso aqui tem que ser isso aqui Factions isso é da barra warps loja aqui é o serviço é muito bom galera olha Factions eu amo Factions o dinheiro aqui vai mineirando 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 até você ficar rico vai dar barra aí você vai no money top que vai tá aqui você não morre para lava só as mulheres o cara mais fica o nick por exemplo aqui eu vou olhar para você estar aberto agora porque você vai queimar lá e aí e aí e é isso que eu quero falar minha vida e aí o jogo um pegar obsidian que vai por neve já tem como ele é e aí é só achar fazer o vídeo lá mas já tem agora só achar o vídeo não fazer o vídeo aqui vai derreter e tem que derretir com sucesso tá barra loja na loja da barra compacta mas eu não vou dar barra compacta que eu tô com preguiça da casa de tudo vai derreter que tá a mané do top e vejo aqui a mané do top aqui aqui por aqui espero que vocês tenham gostado e valeu fui tchau pessoal deu like se inscreve no canal e coloca aqui no servidor IP na descrição tchau